Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Matheus, trazer mais gente pra vocês Dessa vez continuando aqui com a série em busca da caixinha sagrada E hoje eu tô aqui com duas pessoas Tô aqui com o Pedro E com o Tsubasa Os dois são do meu clã aí, competitivo Opa, bora ver aqui Meu propósito hoje é pegar pelo menos um dogs, no mínimo Não, você nunca pega nada que você quer, velho É verdade, não No primeiro episódio eu consegui pegar uma versática Não vem nada É, também tá bom, né Valeu por me dar um kill, Pedro Eu não roubei nada Roubei sua mãe também, mas você não fica falando Ah, é verdade, você deixa as pessoas pegarem sua mãe Mas esse é o trabalho dela, né Não 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 Eu sei que fosse, cara Olha, moleque Aí, peguei caixinha já Nossa, que cara É, 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 é Tá pensando o que, cara Olha o Tsubasa, fala mais, cara Querem escutar a sua voz Essa voz sensual Ou quase Acho que nesse episódio eu pego o nuclear, hein, Pedro Acho que sim, hein Eu acho que sim Só acho Que profissional meus vídeos, não Do nada chegar a... Eu tava agora falando da mãe do Pedro Opa, já vou pegar mais uma caixinha, cara Tô perto É, é, é Tá pensando o que? Peguei Ah, morri Morreu Vai, mais uma caixinha Enxame Enxame Vai, tosse aí todo mundo pra mim Vocês dois Não Beleza, então Valeu Ah, caça do assassino, cara Que merda Foi quase um enxame, mas em menos quantidade É Só que único Boa, peguei um Nossa, eu tô em primeiro 14-1, aí, ó Na cara de vocês Nossa, só porque tá de carpeca Tem um monte na sala Na sala, ali, ó Tem um monte na sala Ah, é Eu vi também, é um C4 Matheus Chai me matou Não, teammate Mata ele Ô, seu nome é Daniel Alexandre Matheus Não Não Tá em cima? Ou embaixo? Embaixo Eu vou em cima De small Nossa Viu meu RPG? Que violência, cara É, eu vi Passando a minha boca Não O teammate Vai na rua E aí E aí E aí Cry 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 E aí Se spawn trap aí Nossa Eu não quero espantar Não Opa, virou spawn, hein Já virou há muito tempo Virou nada Você é louco Vai virar em 3, 2, 1 Aí Virou Viu no corredor, né Ah, sniper Ia pegar minha segunda caixinha Ô, minha terceira Eu não pego nenhuma caixinha Que droga Até agora só foi um light E um caçador assassino Mata, teammate Não Ah, Pedro Tu é mais inútil do que bot, cara Ah, morri pra faca No Que noob Cadê? Vem cá, aparece Nossa Passando as minhas ventas O tiro de sniper Droga É, eu acho que eu não vou pegar nada de inútil Nesse episódio Ok Cês tão me dando azar, cara É isso que tá acontecendo Não Depois do seu comentário Eu preciso ficar calado É o azar, mano Ah Não é que é Tipo, o nome dele Devia ser azar Ponto zero No Não entendi O que eu falei Você me humilhou na frente dessa galera, cara Mata, Pedro Ah, não Foi o Tsubasa Tá tudo bem, então É, você briga comigo Mas não briga com ele É porque ele é noob Ele não sabe matar mesmo Ah, entendi Caramba, eu tô começando a negativar Final vai ser minha, hein Ah Não Não Não, cara Ah Filho da mãe Eu tô aqui confirmado, velho Bom, então esse foi o vídeo de hoje Caso tenha gostado, clica em gostei Se tiver gostado bastante, favorito E é isso Quais são as suas últimas palavras para esse vídeo? Não chamo mais de Tsubasa Tô brincando de Tsubasa Tô fazendo um coração aqui Tem algo a declarar? Não Sabe as palavras Valeu, falou Eu tô vendo os likes Tchau, tchau Tchau, tchau